O milho transgênico provocou câncer em ratos. Aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí, né Joana? Boa tarde pra você. Pois é, Maria, o assunto tá na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública. Tem até uma manchete que pergunta, será que nós estamos comendo um veneno mortal? E nas TVs, as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no corpo depois de terem sido alimentados com o transgênico, é de fato de dar arrepio. E o interessante, Maria, é que os pesquisadores da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo, justamente pra evitar o lobby dos grandes grupos agroindustriais, né? Além das pressões políticas, eles temiam o corte do financiamento e até sabotagens do tipo incêndio de laboratório. Os cientistas conduziram a pesquisa durante dois anos, portanto em segredo absoluto, com 200 ratos, que eles dividiram em três grupos. O primeiro foi alimentado com milho transgênico, o segundo comia o mesmo milho geneticamente modificado e ainda por cima tratado com herbicida, e o terceiro grupo se alimentava com milho normal, mas que também levava doses de agrotóx. E os resultados mostraram que os transgênicos aumentam a taxa de mortalidade nesses animais, e a frequência de câncer é duas a três vezes maior do que em outros bichinhos que não consumiram os produtos. E as patologias desenvolvidas pelas cobaias, Maria, foram diferentes em cada sexo. As fêmeas desenvolveram principalmente tumores de mama, e os machos tiveram insuficiência renal e hepática. Esse estudo francês tem a particularidade de ser o primeiro realizado por um período longo, no caso, 24 meses. Até hoje, as pesquisas para demonstrar a inocuidade dos transgênicos para a saúde cobriam um período de, no máximo, 90 dias de observação, e segundo especialistas, as doenças começam a se manifestar justamente a partir do quarto mês. Agora, embora essas conclusões sejam alarmantes, não significa necessariamente, isso não significa, Maria, que os males detectados também atinjam os seres humanos. Mas é um sinal de alerta preocupante, tanto que o governo francês acionou as agências de segurança alimentar europeias e pediu que elas analisem esses resultados. E se a toxicidade do milho transgênico for comprovada, aí elas vão pedir a suspensão da importação do produto na União Europeia. Maria? É, eu vi, eu acho que foi até a ministra do Meio Ambiente da França falando assim, será que é tão difícil provarem que esse, que o alimento transgênico faz mal? Ela fica muito preocupada, né? Porque tem várias correntes. Tem pessoas que dizem, olha, a gente precisa disso até para ajudar a sanar a fome do mundo, que você consegue fazer alimentos muito resistentes. Tem outras pessoas que falam, não, o problema não está na falta de alimentos e na distribuição. Então, agora, a gente quer saber, né? Claro. É fundamental a pesquisa, Maria. De fato, a modificação genética, ela aumenta muito a produtividade no campo. Isso é uma realidade. E várias áreas produtoras até, inclusive de solos, né, que não tinham qualidade, e passam a produzir, tem a ver com esse tipo de pesquisa. Então, mas há que se ter realmente um cuidado muito grande com as consequências disso, né? E no caso do milho, milho é basicamente transgênico, viu? É basicamente transgênico, né? É um dado, pena que eu não trouxe isso aqui hoje, mas eu lembro de ter escrito algo sobre isso um ano atrás, e era no Brasil, já era praticamente 70% do milho transgênico. Sinal de alerta grande, né? Tem algum nível de, né, é óbvio que parece assim uma coisa lá, tem algum nível de modificação genética. E o milho, ele tá, ele é base das rações, né, das aves, dos suínos, então é um alimento que tem muita capilaridade, digamos assim. Ele é base de várias... Todo mundo come, da cadeia, da cadeia, da cadeia, a gente come um pouquinho que comeu o milho, exatamente. A gente come um pouquinho, um franguinho, exatamente.